Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. A violência destrói o que pretende criar. A violência destrói o que pretende criar. Estirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Uau, 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 uau.